Dó, eu vejo diversas atidações espalhadas pela cidade de Barreiras e o povo está perguntando, quem é Dó Miguel? Dó Miguel nasceu em Barra do Mendes, é uma cidade da região de Irecê, da micro região de Irecê. Dó Miguel é filho de Seu Pedro da padaria, que aqui chegamos e montamos a padaria São João, aqui no centro, e filho de Dona Vivi, que Barreiras toda conhece. Uma mulher que criou dez filhos, nós viemos de lá porque... Queria que você dissesse aqui para nós o que representa Barreiras para você. Não só para mim, mas para toda a minha família. Barreiras representa tudo, como representa também para milhares e milhares de famílias que aqui vêm e que aqui Barreiras recebem. Representa muito para mim, muito, a minha vida, Barreiras é a minha vida. Por que que representa isso? Chegamos aqui, era uma cidade de três mil e poucos habitantes, mas de um povo afável, amável, que nos abraçou. E Barreiras nos deu a oportunidade de trabalhar, de estudar aquilo que meu pai e minha mãe buscavam para os dez filhos. E aí foi nossa vida, 52 anos de Barreiras, 52 anos de trabalho, de dedicação. E Barreiras hoje é minha terra, eu amo Barreiras. Eu nasci em Barra do Mendes, é minha raiz, amo também, tenho parentes lá. Mas Barreiras é a minha alma, a minha vida. Então parabeniza Barreiras? Eu quero parabenizar, primeiro agradecer Barreiras, porque Barreiras deu essa oportunidade a mim, como deu oportunidade a muita gente. Dizer que eu amo essa terra e que essa terra precisa ser melhor cuidada. Para cuidar dessa terra é preciso amá-la, é preciso senti-la. Para cuidar de Barreiras é preciso conhecer a história, a cultura, seu povo, sua convivência, seus momentos de sofrimento, de alegria, de luta, de ilusão, de desilusão. Isso é o que Barreiras precisa, é de cuidado, de alguém que ame, que dedique isso com amor e com coração e com alma. Você é o que de Baltasarino? Eu sou genro do Baltasarino, tive essa felicidade, porque casei com minha mulher, Ginja, que todo mundo é Maria Virgínia, mas que Barreiras toda conhece como Ginja. E foi assim, a minha luz, porque nós fomos casados há praticamente 40 anos, e entre casamento e namoro, 50 anos praticamente. Essa mulher me deu meus filhos, meus netos e me deu a felicidade. Então, Baltasarino, Baltasarino faz parte dessa terra. Baltasarino foi um homem que deu o norte para essa barreira moderna de hoje. É um homem que fez naquele tempo o que hoje não se faz. Teve uma visão do futurista e realizou. Deu o norte para essa grande cidade. Teve a oportunidade de receber o cearense, que muito contribuiu para essa terra, e também teve a oportunidade de receber, quando prefeito, o sulista, que deu um grande empurrão para o desenvolvimento econômico e social da nossa região.